Meu nome é Lucas e essas são as anotações de um estudante. No ano de 2020, a UFPA escolheu três textos para serem avaliados na seleção de mestrado. Um deles é Nancy Freitas sobre a cena contemporânea e o estudo das vanguardas até o teatro performativo. A reflexão se dá acerca do hibridismo presente nas artes contemporâneas. A cena estendida é uma evolução teatral do século XX, caracterizada pela mistura de diferentes artes em experiências híbridas. Seu motivo? Um confrontamento com a arte burguesa e se opor a ela procurando explorar arte e vida. A arte, sofrendo influência das descobertas tecnológicas do novo século, trouxe para o palco luzes, sons, projeções cinematográficas. Foi uma consequência das ideias do século passado de Richard Wagner, que defendia uma arte que abraçasse todos os sentidos e áreas científicas, a fim de proporcionar uma experiência universal defendendo a obra total acima de sua construção. A vanguarda se opunha a Wagner nesse quesito. As novas formas deveriam enfatizar seus modos particulares de produção e atuação. Um processo de construção e não de síntese. O fundamento não seria a singularidade dos acontecimentos, mas um modo de criação, propondo uma recepção que cause choque. Ao que se procura uma liberdade na utilização de recursos artísticos, A fragmentação e técnica de montagem seriam procedimentos recorrentes para que o receptor fosse instigado a encontrar a chave do caráter enigmático de criação. A montagem cinematográfica foi essencial para aflorar nesse movimento. O uso de montagem discontínua, não linear, simbólica, fragmentada em espaço-tempo. Oswald Andrade, na sua linguagem antropofágica, operou em versões e colagens, apropriando-se de temas vozes, frases, manifestos, músicas, imagens filmicas, num recorte de captação responsável por colocar o receptor no local de interpretação. Capro iria incitar que o espectador também participasse da obra, criando condição para que pudesse interagir, tocando e movendo objetos materiais. A performance incorpora aspectos físicos, corpo e tempo numa manifestação ativa, incentivando os espectadores a abandonarem sua posição para cima. Nesse teatro, o espectador se deixa levar pelas imagens que estão disponíveis a seu olhar e pela corporeidade presente, sem necessariamente procurar o significado das imagens. A cena contemporânea expande seu campo de atuação e passa a valorizar o acontecimento performático e o hibridismo, a criação da arte. O que se propõe é um vômito de tudo o que já se foi assimilado no processo de criação artística, para que se possa contemplar vazio, a aparente despolitização, atos poéticos onde o sentido se dá no ato de fazer e de propor aos espectadores uma experiência estética. Vemos reflexo disso no cinema contemporâneo? Gêneros de filmes não se prendem a padrões. Eles buscam mais clave, fragmentação, mistura. Impossível de se definir. Como arte.